Esse é um capso e nós vamos falar da queda do fundo de participação dos municípios, o FPM, que é o dinheiro que sai do governo federal e vai para os municípios do Brasil inteiro, principalmente os municípios mais pobres, no caso do Nordeste, coisa e tal, e que no governo Lula a coisa secou completamente. É o que estão reclamando os prefeitos, principalmente os prefeitos do Nordeste. Aqui está a cidade da Bahia, Jacobina, que faliu completamente, segundo o pessoal. Vamos ver o prefeito de Jacobina falando e vamos entender o que está acontecendo, porque é lógico, já tem petista dizendo que a culpa é de Bolsonaro, vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a cidade de Jacobina é no interior da Bahia, é uma cidade grande, não é uma cidade pequena não, enfim, e ela é uma das cidades que tem esse problema. Segundo o rapaz aqui, não tem dinheiro mais para nada. Vamos ouvir aqui o que ele está falando. Cidade de Jacobina, no estado da Bahia, faliu totalmente. E para os petistas de plantões não dizerem que é fake news, eu trouxe o vídeo do próprio prefeito assumindo a situação. Fiquem com o vídeo. Viu? Administrar a prefeitura hoje não é fácil, porque, felizmente, a coisa está cada dia ficando pior. Ontem nós tivemos uma reunião aqui de nove da manhã até mais de meio-dia com a secretária de educação, a qual está deixando a pasta, né, passando para um outro secretário. Estava se gastando 92,3% só com folha de pagamento. Ontem a secretária disse que já chegou aos 100%. Até o fundo que tem de reserva para o ensino infantil já foi gasto. Eu perguntei à diretora como é que vai pagar o 10º terceiro desse professor. Ela disse que não tem um centavo para pagar o 10º terceiro e nem está dando para cobrir a folha. Pois é, e o cara ainda mandou a real, né, Jair saiu, Lula entrou e agora acabou. É o pessoal lá do interior do Nordeste vendo esse absurdo, né? E aí o que o pessoal da esquerda está falando? Ah, não, mas isso aí foi culpa do Jair Bolsonaro, porque ele acabou com o ICMS, ele reduziu o ICMS dos combustíveis e aí ficou sem dinheiro para os municípios e coisa e tal. E o que eles esquecem de falar é que o Bolsonaro fez isso, mas deu um aumento para os municípios na época justamente para compensar o ICMS que foi reduzido. Agora que entrou o Lula, ele voltou com o ICMS, mas acabou com o dinheiro, não repassa o dinheiro do FPM que é muito maior, né? E não só isso, você vê ele falando, tem um monte de outros fundos, Fundeb, fundo de mineração, não sei o que lá que alguns municípios recebem, nenhum está recebendo mais nada dessa história. Ou seja, no final das contas o Lula quebrou os municípios todos, né? Estava o pessoal pedindo o Lula, ah, não, que o Lula vai ajudar todo mundo, vai resolver os problemas. O Lula entrou e, ó, ferrou com todo mundo. Normal. Por quê? Porque o Lula, ele quer gastar dinheiro, cara. Ele não quer ajudar ninguém. Ele não tem um projeto para o país, ele não tem nada que ele queira fazer, que ele acha que é o caminho e não o Brasil tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele vai e faz o que está na cabeça dele. O que ele quer é punir o brasileiro. O que ele quer é quebrar a economia brasileira de propósito para sacanear o brasileiro que foi contra ele, que deixou ele na cadeia e coisa e tal. E aí vai agradar a galerinha que ficou do lado dele, dando cargo, dando exoneração com quarentena de 40 mil reais por mês, esse tipo de coisa. Ou seja, para a galerinha amiguinha dele, dá tudo. Dinheiro à vontade. Passeando com a janja, para cima e para baixo, de avião, para cima e para baixo, coisa e tal. E no final das contas, para o povo, mesmo como o projeto do país, o que fazer ali no final das contas? Nada no final das contas, né? E só piorando a situação, só destruindo os municípios lá da Bahia. É lógico, né? É bem feito para esse pessoal que apoiou o Lula. E vocês sabem que foi um apoio muito grande. É o que eu falo para vocês. O pessoal do Nordeste, ele é mais pró-Lula mesmo. Mas nessa eleição, a quantidade de voto pró-Lula no Nordeste foi fantástica. A impressão que eu tenho é que o pessoal fez um mutirão ali de juntar essas lideranças políticas todas ali para forçar o povo a ir votar no Lula e não sei o que lá, enganar o povo. Talvez dar dinheiro para o povo e votar e coisa e tal. Isso é uma coisa que eu não duvido que tenha acontecido, tá? É o que eu falo para o pessoal. Eu fico muito preocupado que tem muito pessoal da direita preocupado. Não porque é a urna eletrônica. É a urna eletrônica que não sei o que lá, que está errada e coisa e tal. E aí o pessoal fica nisso, eles não param para pensar nos outros problemas que podem ter, que são muito mais prováveis do que o problema na urna eletrônica em si. Aí fica todo mundo repetindo 10 mil vezes, ah, o código eletrônico da urna eletrônica, o código fonte, não sei o que lá, não sei o que lá, e não sai disso e não olha esse lado. Isso daqui pode ser uma coisa que realmente tem acontecido e que se aconteceu eles podem fazer de novo e que é algo gravíssimo, né? Você vê o próprio prefeito falando que não todo mundo, Jair já era, não sei o que lá, é para o Jair sair, não sei o que lá e coisa e tal, viva Lula e tal. E ó, se ferraram. Espera um pouquinho que o povo está indo logo em seguida, tá? Por enquanto se ferraram só os prefeitos. Daqui a pouco o povo está indo também se ferrando por conta de ter eleito o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.